Música Música Vem deixa eu pegar ele! Vamos lá, adeio! Vamos lá, não! Vamos lá da cabeça! Gol! Música Eu vou... Tolerá, querbo elirinho Música Eu vou achistar� vehicle Eu vou achistar kent E o xzinho tem efeito Atenção atleta, a Sula 21 leve, Jean Carlos da Silva, Associação Secai, vão aparecer urgente na identificação. Bota, 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 força! Bota, 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 b Obrigado. Daíara Siqueira, comparecendo a identificação, Daíara Siqueira.